A Expo Rio Preto segue até o próximo dia 14 com muitas atrações e como sempre fazendo girar a economia da região. A expectativa dos organizadores é de movimentar mais de 5 milhões de reais. O Paulo é criador de bovinos da raça Angus, que são bois destinados à produção de carne. Esta é a primeira vez dele na Expo Rio Preto e em dois dias já conseguiu fechar bons negócios. Tem sido muito bom. Já realizamos negócios ontem, hoje e nós estamos há dois dias apenas aqui instalados. Temos mais dois dias de evento ainda, então a expectativa é muito grande. E você já imaginou um abatedouro modular? Pois é, o Gerson trouxe essa novidade para a exposição. É uma opção mais barata para o empreendedor que está começando a se posicionar nesse mercado. Os abates que são realizados aí, eles obedecem todos os passos que a lei exige. Então ele realmente vai poder fazer um abate tal qual um abatedouro convencional faz, inclusive com umas características mais importantes como economia de energia, economia de água, de utilidades. Ele foi pensado de uma maneira em que poucas pessoas estão trabalhando com uma produtividade maior. Essa já é a 56ª edição do evento e mais uma vez gira a economia da cidade. Segundo a organização, é esperado um movimento de mais de 5 milhões de reais em negociações. Nós temos cerca de 60 expositores esse ano, de todos os segmentos, de todo tipo de empresário que está vinculado ao agronegócio de alguma forma. Do turismo rural ao produtor agrícola mesmo. Do industrial ao prestador de serviços, como as faculdades que fornecem as cabeças pensantes para o setor do agronegócio. Cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo recinto de exposições por dia. São cerca de 250 mil pessoas nos 5 dias de evento. Quem passar por aqui pode aproveitar opções também de cultura. O estande de Nova Granada traz obras de artistas locais e quer chamar atenção para a cidade. Nós somos, na verdade, um museu ao ar livre. Nós temos vários lugares, vários pontos nas cidades que restratam a história da cidade e a história da região. A gente tem várias capelas antigas, inclusive a mais importante nossa é a Capela de São Benedito, que tem uma imagem própria que é da fundação da cidade. E é claro que os pequenos não ficaram de fora. Neste espaço, eles aprendem desde cedo os cuidados com os animais. Para que as pessoas já do meio rural não saiam do meio rural e até retornem, filhos de produtores e trabalhadores. E para as pessoas que não conhecem o meio rural, para que tenham contato e possam vir a ter uma propriedade rural um dia. Aprendi a cuidar de uma bezerra, como andar com ela, dar banho.